O programa Calha Norte das Forças Armadas leva cidadania para a região amazônica há 37 anos. A partir de hoje, você acompanha aqui na TV Brasil uma série especial sobre esse trabalho realizado na Amazônia. Quadras poliesportivas, mercados municipais, centros para idosos. Criado em 1985, o programa Calha Norte é vinculado ao Ministério da Defesa e leva obras de infraestrutura para a região amazônica. Nós temos que facilitar a permanência dessas pessoas nessa área do Brasil, ocupar essa região, desenvolver essa região por brasileiros. O Calha Norte já atuou em 10 estados brasileiros. O programa beneficiou cerca de 25 milhões de pessoas em 619 municípios. O orçamento vem do Ministério da Defesa e de emendas parlamentares. Para mostrar as ações do programa, percorremos 11 mil quilômetros na Amazônia. A gente percebe que as normas que a gente aplica em outras regiões, elas não são aplicáveis ao Norte. Então a gente tem que prever as exceções, tem que prever a internet lenta, tem que prever a sazonalidade do Rio para a chegada de material. Você vê o programa Calha Norte em ação, firmando convênios, estabelecendo melhoria de vida na vida das pessoas que estão aqui. Foram seis dias de viagem, oito municípios e três estados, Acre, Roraima e Amazonas. A comitiva do Ministério da Defesa do programa Calha Norte, formada por representantes também de outros ministérios e convidados, terminou sua missão aqui em Assis Brasil, no Acre, na divisa entre Brasil, Peru e Bolívia. O que fica também é o trabalho que eles fazem, também o social, a chamada mão amiga do Estado, onde eles têm uma grande sintonia com as populações indígenas, ribeirinhas. Quando serve aqui, você tem uma responsabilidade de ser também, um pouquinho, ter que ser dono de um pouquinho, de uma responsabilidade de manter isso aqui. Você pode ver, ler muita coisa, mas não substitui o fato de a gente ir no local e ver aquelas pessoas brasileiras, militares que estão lá com as suas famílias, dando a contribuição para a soberania do nosso território brasileiro. Para o general Poti, passar por Assis Brasil também foi uma volta ao passado. Um encontro com um oficial que, recém saído da academia, se aventurava nesta fronteira amazônica. Poder contribuir para diminuir as dificuldades das pessoas que estão nas áreas mais afastadas, fora dos grandes centros do Brasil. Aí eu falaria da região da Amazônia Legal por inteiro, né? Que há um desequilíbrio muito grande na área social e na área econômica, e que a gente tem que olhar com carinho. E amanhã você vai conhecer mais sobre a atuação dos militares brasileiros que levam cidadania e desenvolvimento para a Amazônia. Não perca!